Olá pessoal, tudo bem? Marcos da Codilux. Nós vamos fazer hoje aqui um unboxing de uma luminária da Rumalux. É um esporte de uso externo que habitualmente a gente usa nos troncos das árvores. Ele tem iluminação direta e indireta e tem o IP67. Uma peça bacana para quando você tem uma palmeira ou alguma árvore de bastante altura. As imperiais, então, caem muito bem com ele. Ele tem só numa cor, tá? No cor tem. Mas fica bacana, fica bem camuflado no tronco da árvore. Esse é o esporte. Ele tem foco para cima e para baixo. Ele trabalha com sistema de molas, então, à medida que a sua árvore vai crescendo, o tronco vai enlarguecendo, a gente vai colocando uma mola mais para não machucar o tronco, tá certo? Ele é bem discreta. bem aqui que caiu. A chavinha Allen, que é bem difícil de encontrar no mercado, já vem junto, que é o que você usa para afixar ou desafixar as molas. Aqui está ele. Bem bonitinho. Marrom. Ele é em alumínio. Alumínio injetado, tá bom? Aqui a lente e você tem a possibilidade de trabalhar com os dois faixas. A gente prende assim, tá? Aqui e depois trava ele aqui na peça. Prende o Allen aqui em cima e põe ele em volta do tronco. Ele é bem tranquilo. Então, não se esqueçam, tá? Essa chavinha vocês têm que guardar. Ele tem duas potências. A temperatura de cor é 3000. Ele tem uma potência para cima e uma para baixo. Então, ele tem dois faixas. Ele tem 5 watts e 10 watts, sempre 15 graus. A vantagem de você ter mais potência e menos potência é a distância que você está usando para pontuar ou a copa da sua árvore ou, então, para pontuar o que está no pé da árvore. Um jardim, às vezes, tem flores ou algum caminho. Normalmente, ele fica mais próximo da gente do que da copa, né? Então, normalmente, a gente usa os 10 watts para cima e os 5 watts para baixo. Os 15 graus vão fazer o foco chegar lá em cima na copa da árvore e os 5 watts vão levar para o pé da árvore, onde, geralmente, tem algum trabalho de paisagismo. Ou, também, se não tiver, cria a cena do balizamento lá. O fato de ele ter 15 graus, ele desce abrindo um pouco e ilumina realmente só o que está no entorno dessa árvore. Tá bom? 5 watts com 270 lumens, 10 watts com 540 lumens. Nós vamos fazer conexão aqui elétrica só para a gente ver como é que essa peça reage aqui dentro mesmo. Apesar de ser um lugar baixo, fechado, mas para a gente sentir o IRC, o tom do amarelo, né? Ver se a gente gostou mesmo da peça. Tira a capinha. Aqui nós temos a possibilidade de ligar fase neutro e o terra. Lembrando, tudo em área externa é muito importante usar o terra. Por mais de um motivo, o principal, sua segurança. O segundo, a segurança da própria peça. E o terceiro, garantir a qualidade e a sua garantia caso a peça apresente algum defeito. 99% dos fornecedores não aceitam troca de peças externas quando eles constatam que não foi feita a ligação do fio terra. Então, é muito importante. Não é à toa que existe o slot do fio terra. Vou buscar o fio agora. Ele tem uma proteção de silicone aqui, olha. Veja por cima. Veja por cima. Olha. Aqui é de silicone. Então, a gente engata o fio por aqui, num furinho bem justo. O fio passa, continua bloqueando a entrada de água e prende no borne. E depois desse processo, a gente ainda vem com a capa e trava a peça por cima. Agora sim, a gente vai poder ligar para acender o teste. Fecha e vai para a árvore. Então, ela é bem protegida. Ela é bem protegida na questão do IP. Agora, vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. o borne. O borne é muito bem protegido. Ele tem um anel de silicone que protege muito bem o fio. O fio entra por uns furos que já vem marcados bem estreitinhos. Então, o fio entra bem justo. Você prende o fio no borne sem parafuso nem nada. O silicone protege da água. Então, você tampa. Depois, você ainda fecha a peça. Tá certo? Antes de qualquer outra coisa. A gente já ligou a peça para teste aqui. Agora, vamos sentir o que ela faz aqui na parede. Aqui está a peça. Vamos pegar a luz. Ana. Oi. Por favor, apaga. Alexa, espera aí. Apagar. Desligar a tomada. Alexa, desligar a tomada. Agora, a gente vai ficar aí. Se bem. Bom, aqui a peça eu virei com o foco de 10W para cima, como habitualmente as pessoas vão usar, e de 5W para baixo. O foco é bem concentrado, ele busca bem em cima a copa. E você percebe que ele vai desenhando o tronco, ele não tem muita abertura. Os 15W são, acho que os 15 graus são bem fiéis. E para baixo, como ele tem 5W e está mais perto do chão, ele dá uma abertura, mas mesmo assim dá para vocês perceberem que está muito concentrado ali nos 15 graus. Que para o lado só vai esmaecendo. Na verdade, a iluminação dessa é concentrada no tronco. Então, é um spot que desenha o tronco da árvore por inteiro. Então, a sua árvore muito alta, com esse spot flutuante aqui, preso em cinta, se você conseguir colocar o mais alto possível, ele vai atender a copa da melhor maneira possível. e ele não vai perder em nada nessa distância, porque ele vem desenhando o tronco, não perde o plurero e ilumina a copa e ilumina a base. Tchau! 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 Tchau!